Música Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa e que devem ter aqui na Machado TV E eu sou a Ricardina de Souza E eu sou a Vânia Juba Hoje iremos às ruas para saber do nosso mundo O que faríamos que de repente fossem presidentes da república E o que faríamos que de repente fossem presidentes da república Antes de ouvir, não se esqueça de youtube no nosso canal Coloque o like e toque no sininho das notificações para ser a parte de todas as nossas redes sociais Agora sim, vamos ver Música 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 Estamos aqui agora com um dos municípios e vamos procurar saber do seu posicionamento Muito boa tarde Boa tarde Qual é o seu nome? Simão Simão, o que faria se de repente fosses presidente da república? É fazer coisas diferentes Que coisas? Para construir a escola Hospitais Para construir livros Várias coisas Estamos aqui com mais um município e vamos saber do seu posicionamento Olá, tudo bom? Estou bem, graças a Deus Qual é o seu nome? Eu sou Bruno, mas muitos me chamam de Borghete Sim Bruno, o que faria se de repente encontrasse 5 milhões de médicos caros? Muita coisa Sim, pode mais Ah, poxa, eu consigo mil Cinco milhões Ia comprar um telefone Que estou a precisar E o resto? Talvez comprar um par, dois pés de sapato Por aí Cinco milhões de médicos caros Ah, cinco milhões Oh, meu Deus Ia, com cinco milhões Ia, com cinco milhões Eu ia fazer uma casa grande para minha mãe Depois já comprar um carro para mim Investir nos estudos dos meus irmãos E tentar ver o resto Fazer um negócio Para sustentar a família Estamos aqui agora com mais um dos munícipes E também vamos procurar saber do seu posicionamento Muito boa tarde Boa tarde Seu nome, por favor Samuel Manoel Samuel, o que faria se de repente fostes presidente da República? Muita coisa Por exemplo? Por exemplo, as vias públicas E aumentar avenidas nos distritos Solso isso? Muito mais Só que possivelmente Nas zonas de espação Energia Água também É o fator mais principal Estamos aqui com mais um munícipes Vamos saber do seu posicionamento Olá, boa tarde Boa tarde Como se chama? Baitolas Baitolas O que faria se de repente encontrasse 5 milhões de netcais? O que eu faria? Muita coisa Por negócio Fazer uma chamba Uma produção Aquela coisa que é boa Para, como vamos dizer assim Comprar coisa E construir uma coisa É mais importante Não pode fazer uma casa Vamos dizer que é negócio Mas é uma coisa mais principal Que nós queremos Sim, por aí Mais ou menos Muito boa tarde Boa tarde Qual é o seu nome? Mek Manel Besson Mek, o que faria se de repente fosse presidente da República? Se eu fosse presidente da República? Eu poderia tentar ajudar os povos maçandiganos Porque eu sei Não são todos que têm os benefícios Que outros têm E principalmente aqueles que não têm Uma escola próxima E que sofrem também várias vezes Por dias Para ter uma boa aprendizagem E outros também Que não têm hospital muito próximo E tentar também construir um hospital Lábricado De todos os lados Dos países Então, porque Assim, nós podemos ter vários hospitais E várias escolas Tentar ter umas boas infraestruturas Para mostrar que o nosso país Tem boas condições E podemos aproveitar Para o melhor do amanhã Estamos aqui com mais um município E vamos saber do seu posicionamento Olá, boa tarde Boa tarde Como se chama? Se chamo-me Mário José Eduardo Mário O que faria se de repente Encontrasse 5 milhões de metais? Eu ajudaria a minha família Como comprar carilho E outras coisas Eu ajudaria a minha família Como comprar carilho Assim foi o nosso programa de hoje E de repente Aqui na Machado TV Nos vemos na próxima edição Até lá Fique bem Fique bem Fique bem Tchau, tchau. Tchau, tchau.